Da padaria, né? Vem da padaria. Eu vou lá no meu pintologista, ele viu que a varia já fez no início a operação, eu posso usar cueca normal aqui. Mas tu é sacudão assim? Tipo assim, entre nós mesmo, é normal. Não, eu não sei, eu não tenho muita referência. Eu tenho do meu, pô. Então, eu acho que se tu deixa desenvolver, tipo o meu brother, o meu brother falava pra mim que não podia usar samba canção, por exemplo. Ele usava samba canção com a cuequinha V tochadinha, porque não podia o saco ficar abalangando, senão maturaria, pô. Mas aí o cara também, o cara arrastou. É, ele arrastou, arrastou. Não vai do pintologista, daqui a pouco tá foda. Ele é o pula do chat, que não vai no urologista, não faz um exame de colo se precisar, tá ligado? É esse, é o chat. É, e daí não faz o solê, pô. O grande mestre, the biggest of the biggest. Encaixa. Aí, em vez de você tá aqui, você, opa, ei, encaixou o ombrinho aqui, aí você, entendeu? Eles tão aqui, ó. Eles tão sustentandinho, tá ligado? Eles tão sustentandinho, com o abdômen travadinho. Você acha que eles vão ficar aqui pra cima de você? Aí esparra o movimento. Eles tão sustentandinho, entendeu? Quem entendeu, entendeu, mano. Pois é, velho, é meio estranho, tá ligado? Só que o... Mas é que nem a Ana Maria Braga disse, velho. Quem nunca comeu um rabo, não sabe o que tá perdendo, filho. Rabindo... Ela disse isso quando? No programa dela, tem no Google aí, Ana Maria Braga. Quem não provou, pode confiar, velho. Ah, mas, por exemplo, a rabada. Agora, o joelho. Ah, a rabada. Eu confeti com rabanada. A rabada, o que que é? Rabada é o rabo, pô. É? É o rabo do boi. É, é. Ah, o rabo, o rabo mesmo? É o rabo, o rabo. A cauda, o rabo. O rabo, a cauda, o rabo. A rabo, é. Eu vou falar pra tu. Não é, não é. Porque tem o rabo, tem o rabo e tem a bunda, BT. Eu não vou nem te levar pra comer. Você vai comer o meu rabo, filho. Ih, caralho, que papo é esse, velho? É. Vou casar contigo, velho. Ô, louco. O f*** é que se tu me imaginar mulher, tu não ia querer não, velho. É. É mais fácil imaginar que eu sou gay, né? E você também. Não, Lime. Não, não, aí não, Lime. Ué. Aí não, aí você foi... Você foi demais. Vamos focar no jogo. Olha o jogo aí, ó. Hoje em dia tá rolando o CS back to back, velho. Tinha o face to face, né? Aqui no campeonato tá um de costas pro outro. Eita. Estranho gritar de costas, né? Mas... Ué. É. Fica aí o apelo. Tá aí a análise, né? Esse é a análise, né, velho? Tá aí a análise, velho. Ah, vamos nesse meta, Lime, vamos nesse meta? Ah, calma, coloca tudo já, calma. Coloca tudo. Aqui não tem humildade, não. Coloca tudo de onde que puder. Cara, Zico, galera, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou dar, ó. São 9h41, tá? Vou liberar aqui. Eu vou dar até 10h. Não, mano. Vocês estão entendendo errado, mano. Mano, que isso? A gente já fez esse procedimento antes, mano. Não, mas... Que isso, maestro? Eu não quero seu redondo, não. Gal, que isso? Não, eu não quero o redondo de vocês, não. Mano, é piquem do major. Eu não quero o redondo de vocês, não. Isso aí é outra história, brother. Que é major. É sticker, tá? Não é uma ideia, velho. Não, não. Obrigado por oferecer, mas não é a minha parada, tá ligado? Não é uma ideia, não é uma ideia. Ah, depois troca ideia, mano. É? Tá lá, velho. Tava falando com o Apocão. Não, claramente falando com o Apocão, velho. Claramente, velho. Isso aqui tava falando com o Apocão. Michel, você já tocou um homem sarado? Ué, ué. Cara, porque eu não tô falando de você achar que você vai dar um soco num amigo seu em mim. Velho, o cara parece que é feito de pedra. Esses caras, esses caras, eu juro pra vocês, velho. Parece que o cara é só calo. É só... Mano, eu tô falando, velho. Vocês acham que esses malucos lutadores é qualquer coisa, que é uma almofada? É que nem você socar a p*** de uma pedra. Gal, vou ter que responder pra você no uomo. No uomo? É claro. Já encostei muito, porque fiz jiu-jitsu por muito tempo. Não é estranho? Não é estranho? Não é estranho? Quando você toca um homem sarado, você até estranha, velho. Porque parece que você tá trocando no concreto, cara. Eu tô... Mano, eu tô falando... Os caras são duros mesmo, velho. Tem, velho. Eu não trabalho os meus músculos diariamente. Você trabalha os seus? Tô tentando voltar, velho. Mas então, velho. Mas tá difícil, né? Enquanto isso, o cara tá trabalhando o músculo todos os dias, velho. E eu juro pra você, velho. Isso é verdade. Eu juro pra você. O cara aquece tomando soco no baço. E é vários socos no baço. E se eu tomar um, eu já fico sem respirar 40 segundos e eu morro. Mas, Gal, posso te devolver essa pergunta? Claro. Qual foi o momento que você tocou em um homem sarado? Cara, às vezes, às vezes, tá ligado, velho? Às vezes. Você nunca esbarrou sem querer num brother que começou a malhar? E aí você percebe, você fala, opa, tá malhando, tá ligado? E aí eu vou percebendo que a barra, ela deve subir, tá ligado? Então, eu mesmo sem tocar um grande lutador, eu imagino, velho, que deva ser muito complicado, entendeu? Ó, ó, ó. Ah, Gal, mas, pô, pneu verde. Quem, quem, quem não tava dando, agora tá dando. Eu que não estava dando, tô dando. E quem tava dando, não está dando mais, entendeu? Como o Trovão, que tá aí todo dia. Como o chat inteiro, que tá aí sempre apoiado. Eu abro o live e o chat que tá aí. Como o Trovão, como o chat inteiro, como o Coachzinho, como o Verdinho Games, como a Mari Palermo, como a Ana, como o Carabala, que tá aí, como o Endo, como a Lari, que tá aí sempre live, né, meu amor. Como o Amendoim, como o Pedro Gomes, como o Wagner, como o Vetex, como todos vocês. Muito obrigado. Tá valendo o meu redondo. Acho que se aqui, se herói que perde, isso aqui, meu redondo vai pro saco. É. Não é bom o redondo ir pro saco, não, vilinha. Essa aqui vale minha vida no redondo. Mano, não é simples tirar a breche. Eu também achei que era. Não, não é fácil, não? Não, não é, velho. Nossa, caiu no copo. Não. Não, assim. Eu tô no meu terceiro dia, né, terceiro, quarto dia. Já tô muito mais rápido que no primeiro. Então eu imagino que em algum momento eu vou pegar a prática. Mas é meio agoniante, velho. Ficar tirando e colocando, saca? Você sente que dói? Oi? Você sente que dói, tipo? Você sente que dói? Dói, dói um pouquinho pra tirar. Caralho. É, eu não... Eu quase desisti, né? Mas agora já tá mais suave. O primeiro dia você quase desiste, velho. Claro, quando você é pão. E o futuro é férias e encanco. Mas nem é por isso que eu canto. Eu sei que eu não sou como esse bando. Por isso que eu fico no meu canto. Sigo calmo, mas eu não sou santo. Se quiser guerra, eu viro só o santo. Parece que é derrubar e eu driplando.